A vitória do Corinthians 3 a 0, agora uma do América de 1 a 0 em cima do Curingão. Foi em 1973, ao lado saiu, não achou, bela jogada do ponto americano, hein? A bola rebatida foi guardada pelo Wilson. 1 para o América, 0 para o Corinthians. Daqui a pouco eles vão correr atrás da bola de novo. Você vai ver aqui na Band com a narração de Marco Antônio Matos. Corinthians e América, já já pra você!